há ministros que demonstram ressalvas a atuação de Moraes em conversas reservadas gente, o fato da Folha de São Paulo estar publicando isso esse é um recado para o Steves e já saiu coisa no Estadão, já saíram algumas coisas no Globo eu vou abrir uma outra coisa da Folha aqui mas isso é o seguinte é permitido voltar a criticar o Moraes e impor limites a ele está autorizada a ideia de que ele cometeu excesso e isso é um deslocamento da janela de percepção Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show a qual eu já quero deixar os créditos um dos melhores também jornalistas do Brasil que não mora mais no Brasil acompanhava muito o antigo canal onde ele trabalhava quando ele trabalhava lá ele entre outros jornalistas também e por ter mandado todos os jornalistas de direita embora o canal lá perdeu muita mas foi uma audiência gritante a gente entende eu entendo não vou ser hipócrita aqui caras lá tem muito a perder então não tinha o que fazer ou mandava embora ou perdia muita coisa e eles preferiram perder a audiência né e mandar geral embora e não perder por exemplo o seu canal esse é o Brasil que a gente tem hoje mas vamos lá para o vídeo o assunto não tem nada a ver com o que eu falei aqui vamos ver o que o Paulo Figueiredo Show tenha falado dessa semana Paulo eu vou colocar aqui na tela eu preciso colocar direto da Folha de São Paulo porque a Folha de São Paulo é praticamente uma assessoria de imprensa da esquerda ela foi uma das grandes promotoras de tudo que o Alexandre de Moraes fez ora uma das pessoas mais importantes lá da Folha de São Paulo é a Mônica Berga pessoa que me ama do fundo do coração mas que talvez esteja começando a virar um pouquinho de lado essa reportagem do Matheus Teixeira e da da Júlia Scheibe é uma reportagem importante a Folha tem interlocução com esses caras de fato então vejam contestação a Moraes aumenta e políticos STF e governo querem nova postura acúmulos de atritos envolvendo o ministro ampliou o questionamento sobre os limites da liberdade os limites da atuação do magistrado limites já conectam liberdade você vê que são os caras agindo na minha mente mas isso é a Folha de São Paulo dizendo para vocês exatamente o que eu venho dizendo há algum tempo então pô que bom a gente está chegando a alguns consensos manifestação é bom a gente não vai resolver os problemas do Brasil mas a gente vai criar fricção a gente precisa aumentar o custo de andão para que ele se movimente mais devagar está aqui a reportagem olha o acúmulo eu vou ler a reportagem o acúmulo de atritos envolvendo o ministro Alexandre Moraes ampliou o alcance dos questionamentos sobre o limite da atuação do magistrado no STF integrantes do congresso do governo congresso, governo e da corte que costumam oferecer respaldo faltou aqui e da imprensa né Matheus e Júlia que costumam oferecer respaldo às ações morais agora admitem reparos admitem reparos e reconhecem nos bastidores a necessidade de ajustes eu não duvido que um deles seja o Barroso porque o discurso do Barroso é meio esse não, não não vamos nos livrar do Xandão porque ele fez um papel importante assumiu um custo muito alto mas vamos fazer ajustes praticamente o que o Tarciso está falando essas autoridades mantêm apoio ao ministro como eu disse e destacam a relevância da sua atuação na defesa das instituições exatamente como eu disse que o Barroso fez agora há pouco elas afirmam no entanto isso não foi feito no discurso está ali nas entrelinhas que uma mudança calculada e gradual de postura seria importante para baixar a temperatura de recentes embates protagonizados por Moraes Galvão sentiram a avaliação é feita em diversos grupos por políticos e magistrados impostos relevantes dos três poderes dos três poderes alguns pregam recuos concretos enquanto outros somente apontam que Moraes tende a atenuar os focos de tensão no curso natural do seu trabalho ou seja nada de prender Bolsonaro essa percepção se acumulou nos últimos meses e ficou mais abrangente depois dos embates recentes no parlamento e a partir das críticas às decisões de Moraes envolvendo o bloqueio de páginas do X esse último caso teve a atuação do empresário Elon Musk e de integrante do congresso dos Estados Unidos O ministro vive o momento de maior contestação ao seu trabalho desde que começou a relatar os inquéritos do SF que miram o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados integrantes de uma articulação que segundo as investigações da PF teria como objetivo impedir a posse de Lula mesmo dentro do Supremo que costuma respaldar suas decisões por ampla maioria há ministros que demonstram ressalvas a atuação de Moraes em conversas reservadas o fato da Folha de São Paulo estar publicando isso esse é um recado para o Stabes e já saiu coisa no Estadão já saíram algumas coisas no Globo eu vou abrir uma outra coisa da Folha aqui mas isso é o seguinte é permitido voltar a criticar o Moraes e impor limites a ele está autorizada a ideia de que ele cometeu excesso e isso é um deslocamento da janela de percepção um ministro alinhado a Moraes já fez a avaliação de que as críticas antes direcionadas ao ministro passaram a se voltar contra a corte como instituição isso é segundo o integrante do judiciário teve como consequência o avanço de projetos no Senado que miram o STF isso é central para vocês entenderem não é que os caras estão preocupados com o Brasil é que os caras estão preocupados em sobrar para eles aquela porcaria desculpa dizer é um balcão de negócios é um balcão de interesse e o esforço que tem sido gasto para a manutenção do aparato de perseguição política do Moraes está tendo custo para os interesses pessoais desses caras o trabalho do ministro é considerado importante para defender o STF no entanto há uma avaliação de que alguns casos acabam por expor o tribunal mais do que blindá-lo porque vocês têm alguma dúvida 17% de confiança da população Moraes destruiu a instituição do judiciário brasileiro a credibilidade do judiciário brasileiro de forma irreparável vão ser necessários 25 anos e reformas para restaurar o que o Alexandre fez nos últimos dois anos quatro ou cinco mas principalmente nos últimos dois anos por isso políticos e ministros de tribunais superiores defendem que o ministro atue inclusive para concluir os inquéritos polêmicos como das fake news e das milícias digitais abertos há mais de quatro anos um recuo abrupto no entanto é considerado não apenas improvável como contraindicado uma vez que daria a impressão de que o tribunal estaria defensivo ou que foi derrotado por Musk a Folha ouviu essa avaliação de um ministro do STF alinhado com Moraes e de um integrante da cúpula do legislativo cara sentiram forte só que eles não tem como recuar eles deram pista demais já na aeronave não tem como puxar o freio eles precisam decolar e fazer um pouso controlado que é muito bom para a gente até agora muito melhor do que nós estamos quando eu falo assim cara não é que vai resolver o Brasil a gente vai criar fricção para retardar o avanço dos caras pelo amor de Deus vocês entendem tudo que eu estava falando até agora só que a gente não lembrem lembrem-se a gente não vai retroceder nunca esse papo do Tarcísio é faltou Olavo de Carvalho na vida dele obviamente nunca na sua porca vida que a gente vai retroceder não vamos precipitar mas não vamos retroceder o desfecho das investigações ainda assim é considerado próximo pelo fato de as apurações estarem maduras já deu é visto também como uma medida que pode melhorar a relação com parlamentares claro porque esse inquérito sem fim com medidas cautelares sem fim eles é que deixam todo mundo desesperado e que vão criando uma união contra o Moraes e contra o STF magistrados e senadores temem porém que aliados de Bolsonaro procurem outras crises para se contrapor a Moraes um cardeal do Senado diz que seja lá o que for isso diz que um gesto prático e imediato para diminuir a atenção com o Congresso poderia ser a rejeição da ação que pede a cassação do mandato do senador Jorge Seif por um suposto abuso de poder econômico na campanha de 2022 essa é o Seif só não foi cassado ainda por conta dessa pressão popular então e dessa fricção criada então pense assim a gente está salvando o pescoço do Jorge Seif pelo menos o PL de Bolsonaro está empenhado em eleger uma maioria robusta de senadores parlamentares dizem que um sinal de que Moraes enfrenta o cenário mais desfavorável desde a abertura do inquérito das fake news de 2019 é o que o próprio ministro iniciou um movimento para se fortalecer diante do aumento de críticas da críticas claro ele sentiu acuado e foi buscar apoio primeiro articulou com outros integrantes do Supremo um jantar com o presidente Lula pediu socorro para o Lula segundo relato escolhido pela Folha o tom da conversa foi de avaliação do contexto político atual ministros expressaram preocupação com avanços das reclamações e principalmente com a constatação de que não há uma base ampla do governo com força para blindar o STF no dia seguinte ao jantar com o Lula o ministro teve uma reunião com o presidente Sartulira que é pressionado para abrir uma CPI de um lado de abuso de autoridade que já tem a assinatura e ele teve também e o outro por outro lado de pautar fake news o ex-presidente Temer costuma ser chamado para atuar em momentos de crise mandou uma mensagem para Moraes para elogiar o gesto do diálogo essas movimentações porém ainda não mudaram o clima hostil entre Moraes e parte do Congresso a aposta da maioria do STF nos bastidores por exemplo é que não haveria qualquer risco de a prisão do deputado Chiquinho Brasão determinada por Moraes sob acusação de tratar nos mandatos ser derrubada pela Câmara em condições normais em condições normais não mas depois do que ele fez com o Daniel Silveira em um caso de grande comoção pública nenhum parlamentar toparia se expor apenas para dar um recado à corte o cenário porém não foi tão tranquilo ao final foram 227 fotos para deixar o deputado na prisão apenas 20 a mais do que o necessário 129 contrários 28 abstenções e 78 ausências a insatisfação do Congresso com Moraes começou ainda no governo Bolsonaro o clima se acirrou na época principalmente depois quando o Moraes mandou prender o Daniel Silveira por ter publicado um vídeo com xingamentos ao ministro supremo após a troca de governo Moraes se aproximou ao Lula teve influência na escolha do Paulo Gonê e do Flávio Dino e a conclusão da folha é que a expectativa dos integrantes do tribunal é que a aproximação com o governo pudesse fortalecer o SF eles acharam lembra que está todo mundo ninguém preocupado com o Brasil eles estão preocupados em se fortalecer o balcão deles amenizar o clima ruim para a corte um legislativo que não prosperou além disso a própria atuação do Moraes contribuiu para a deterioração da relação o alinhamento dele com a PGR por exemplo aumentou mas mesmo após replacar um aliado no órgão ele teria seguido com os atropelos da instituição o ministro já proferiu ao menos quatro decisões importantes com pareceres contrários ao da PGR do Gonê claro o ditador só para quando é parado e ele está começando a ser freado mas e a vaidade e a vaidade ora outra reportagem rápida da Folha essa não é uma reportagem mas uma coluna do Hélio Gaspari porra mais de esquerda impossível mas ele diz assim revelação das decisões de Moraes cria uma situação embaraçosa para a justiça ele diz aqui algumas ordens diziam que tem que tendo em conta a natureza confidencial inclusive a ordem contra mim devem ser tomadas as medidas necessárias para mantê-las em sigilo aí ele diz aqui falta estima e consideração quando não se diz por que uma mensagem deve ser cancelada o gabinete do ministro informou que as decisões são fundamentadas ora se há fundamentação nada impede que junto com a proibição seu link seja apensado ao ofício aí ele compara aqui durante a ditadura os censores eram explícitos Hélio Gaspari comunistaço Folha de São Paulo 20 de abril mesmo dia da outra reportagem edição mais importante que é a edição de domingo vejam a mudança vejam a folha dizendo o que eu vinha dizendo a vocês eu digo assim nós estamos chegando em algum lugar contra tudo e contra todos mas não vai ser agora o Moraes vai cair eu fico recebendo isso nas minhas caixinhas de perguntas lá no Instagram a gente está começando eu espero que a gente tenha em maio mesmo audiência no Congresso dos Estados Unidos eu espero que o Comitê Judiciário tome mais medidas eu espero que o Elon Musk tome uma postura mais altiva ainda mais que ele continue expondo eu digo para vocês que uma outra empresa de tecnologia vai divulgar os documentos também recebidos pelo Moraes esse é um trabalho longo eu falei a gente está no segundo round agora o que eu preciso para poder continuar lutando ah você já sabe talvez você já saiba eu preciso do seu apoio eu preciso do seu apoio eu preciso acima de tudo das suas orações isso é o que eu mais preciso mas se você pode fazer mais do que as suas orações você tem duas formas de me apoiar você pode me apoiar como um apoiador comum você vai abrir mão de uma quantia que daqui a pouco é o preço de uma caixa de ovo no Brasil durante do jeito que está o governo Lula pouco mais de 5 dólares por mês é uma promoção do Pig Mac e vocês financiam o meu trabalho se eu tiver nesse momento aqui a gente tem algumas dezenas de milhares de pessoas nos assistindo nas múltiplas plataformas se uma fração dessas pessoas me apoiarem todos os meses todos os meses eu fico tranquilo posso continuar financiando as minhas viagens o meu trabalho o meu tempo etc etc eu estou saindo aqui agora para ir gravar o Dave Rubin um dos mais importantes entrevistadores americanos para falar de Brasil uma entrevista longa então você pode me apoiar o link está aqui na descrição você clica aqui muito simples quero assinar preenche o cadastro e outra eu passo a ter comunicação direta com você eu mando e-mail para você se o Alexandre derruba minhas redes eu abro uma rede nova no dia seguinte e mando as mensagens para você pelo seu e-mail eu publico um boletim esse você pode se inscrever gratuitamente é o primeiro que você se cadastrar você vai receber eu publico um boletim com as principais notícias do dia e os meus apoiadores recebem recebem conteúdo exclusivo vão ter uma bom macete se você se tornar meu apoiador é que vai ter 50% de desconto no meu curso fim da América na próxima turma que eu vou abrir você vai receber 50% de desconto e se você está melhor financeiramente se você quer ter um papel caramba eu sou uma pessoa bem sucedida eu estou bem profissionalmente eu me preocupo com o Brasil eu me preocupo com o político o que eu posso fazer mais eu não tenho meios eu preciso cuidar da minha vida eu preciso cuidar dos negócios eu preciso carregar o Brasil nas costas eu gosto do que o Paulo faz cara se você está em uma boa condição financeira se torna meu patrono gold contribua comigo não só financeiramente mas intelectualmente você vai fazer parte do meu grupo de patronos onde eu hoje estava de manhã discutindo a pauta do programa com eles você vai fazer parte do nosso das nossas reuniões mensais e você bom pessoal é isso aí eu sei que é pesado para muita gente ainda mais a situação que o nosso país está vivendo hoje mas quem puder para quem não for pesado e puder estar dando essa força ao Paulo Figueiredo Show o canal do Paulo Figueiredo Show lembrando que ele não mora aqui no Brasil então a receita dele é receita como se fosse do Brasil né do canal dele e aí sai bem menor do que se fosse receita de conteúdo americano então se alguém puder aí não for pesado vai lá no canal dele se inscreve clica no linkzinho lá do canal dele deixa o like e vamos falar aí do que ele fazer um resumão né vamos ver se a gente consegue o que ele falou os caras realmente sentiram cara há quanto tempo a gente não vê um recuo desse pessoal desse porte né desse tamanho o recuo que eles deram foi gigantesco não se ouve mais falar tanto assim do ministro né que tava dando três dias pra isso dois dias praquilo e prendendo aqui jogando ali e indo pra cima e se o Bolsonaro falar um A vai prender a gente não tá vendo mais falar dessa galera aí a galera deu uma recuada deu uma retraída e por fora ali eles ficam né falando que ah o Elon Musk tá atacando não sei o que lá não sei o que lá do Brasil ele tá fazendo não sei o que lá não sei o que lá contra o Brasil não vou falar as palavras aqui porque não faz sentido falar as palavras que eles tão falando né ah porque não sei o que lá não sei o que lá do Brasil eu penso gente pra quem esse pessoal fala eu falo não se tem uma pessoa que acredita no que esses caras tá falando nós estamos lascados nós estamos lascados o Brasil tá lascado tem gente que acredita no que eles falam não é possível que a pessoa ela não tem um tiquinho assim de pra ela analisar peraí peraí deixa eu fazer uma análise aqui cirúrgica peraí o cara é um big milionário o cara vive no país mais democrático do mundo o cara ia atacar a instituição no Brasil em troca de que ele ia comprar essa briga por que não 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 peraí não faz sentido agora faz sentido o que os outros o que o outro lado do mundo tá falando né não é possível é igual eu já falei aqui né não é possível o cara fala ô irmão você tá tomando tô não rapaz tá louco confira confira na cabritinha rapaz você tá tomando aí vem outro e fala moço você tá tomando esse é o mundo falando moço você tá tomando aí vem outro país moço tá tomando isso aí tá errado moço você tá tomando aí vem alguém e fala ó eu tenho aqui as provas que você tá tomando ó você tá tomando vou mostrar pra você as provas aqui ó mandou a gente derrubar a plataforma mandou falar que foi a gente falar que foi a nossa política de privacidade você tá tomando aí o cara vai falar que o eles vão acreditar nessa narrativa gente será que eles acreditam que tem alguém acreditando nessa narrativa e se tem alguém acreditando nessa narrativa é uma população bem pequena né não faz sentido algum alguém acreditar nisso gente não faz o cara chega com o vídeo provando que o cara tá tomando será que ele vai falar não não é ela não mas que a tatuagem que ela tem na perna mas não não é não moço não é não pô pime né aí o cara ele não quer ver só se tem uma parte do Brasil que não quer ver não ela tá vendo ele sabe o que que tá acontecendo mas ele quer fingir que nada tá acontecendo por causa do orgulho dele porque ele fez o L e não aceita que o L mentiu pra ele de novo né o cara mentiu enganou ele de novo então ele não quer aceitar que foi enganado e aí ele prefere ser um um boi aí é conformado mesmo sabendo ele fica com raiva porque as outras pessoas tá falando pra ele aquilo que ele já sabe tem essa parte da população aí que tá nesse nesse modelo que não faz sentido gente não é possível que o povo ainda acredita nessas narrativas né Google suspende impulsionamento eleitoral em 2024 rapaz Google vai perder uma pedra aqui viu que é impulsionamento aqui ia ser mato hein ia ser mato mas eles preferem não se meter aí né olha o que que o Brasil olha onde chegou o Brasil cara plataforma desse tamanho aqui pra não se comprometer não correr risco suspendeu aí os impulsionamentos né mas vai ter outras plataformas aí que vão deixar impulsionar olha aí ó toma lá da cá né Lula libera 5 bi em emendas às vésperas de votação de veto isso aqui gente não é tido como compra né é uma compra mas não é tido eu não consigo entender isso aqui não sinceramente não dá pra entender né mais um aqui a AGU quer investigar o jornalista o cara o cara nem é daqui vai investigar o que que eles vão falar vão mandar alguma coisa lá pros Estados Unidos falando manda ele pra cá gente isso aqui não tem que eu tô rindo é uma piada entendeu se eu fosse um brasileiro que morasse aqui no Brasil beleza mas o cara não é brasileiro ele não mora no Brasil ele vai falar assim ele vai isso é como se ele pegasse ah tamo aqui o papel aqui ó você tá sendo investigado eu acho que ele só pegaria o papel daria uma limpada aqui ó dobraria e fala toma aqui de volta tá assinado já não tem sentido gente sinceramente não faz sentido uma coisa dessa né aí colocou o Elon Musk nos inquéritos também não dá gente não dá eu eu estaria lascado eu qualquer outra lascado mas ele não faz não dá Obrigado.